E olha só gente, um médico de 32 anos foi agredido por três jovens que estariam supostamente embriagados na madrugada da última segunda-feira. Foi na Santa Casa de Rio Preto. O seguinte, o vídeo foi gravado de toda essa agressão e hoje foi divulgado nas redes sociais mostrando toda essa violência. Eu te convido a acompanhar comigo aqui. Trecho das imagens mostra um dos suspeitos dentro de uma sala xingando o médico. Outros funcionários tentam conter a briga, mas também acabam sendo empurrados. Um outro suspeito tenta enforcar o profissional e algumas pessoas procuram separar novamente, mas uma delas leva um soco na cabeça. O médico registrou o caso no 5º Distrito Policial e contou que tudo começou após uma jovem chegar à Santa Casa para ser atendida junto com alguns rapazes. Eram quatro pessoas, duas mulheres e dois homens, mas apenas dois foram identificados. A carteirinha do convênio da jovem não teria sido aprovada e então decidiram pagar pelo atendimento particular. Toda a briga começou porque os acompanhantes da paciente ficaram irritados com a demora em realizar um exame de raio-x na moça. Na ocorrência, o médico disse que todos estavam visivelmente embriagados. Além do médico, que foi o mais agredido, um porteiro e um outro funcionário também sofreram agressões. Realmente imagens impressionantes, tá todo mundo ali, atendimento. É um local que tem que ficar com silêncio por conta aí das pessoas que estão doentes. Vou pedir para o Tião soltar novamente as imagens sem o áudio, enquanto eu vou conversando com o meu amigo que está em casa. Olha só, alguém estava ali presenciando tudo, sacou o celular do bolso e começou a fazer as imagens. Por quê? Porque estranhou, não é uma atitude comum a gente tivesse a baixaria dentro de um hospital, ainda mais da Santa Casa de Rio Preto. Uma situação complicadíssima, os nervos se calaram a flor da pele, teve agressão física e isso realmente não pode acontecer. A gente tentou falar aí com o médico, mas ele não atendeu as nossas ligações. A Santa Casa de Rio Preto disse que vai entrar com medidas judiciais contra esses jovens que nós mostramos aí nessas imagens. As imagens circulando nas redes sociais, circulando aí pelo WhatsApp, todo mundo indignado com a ação desses pacientes. Pode vir para mim.